Nós estamos soltando uma licitação em parceria público-privado, um valor de um bilhão e meio de reais, para construir um grande aeroporto internacional do extremo sul da Bahia. Pode escrever o que eu estou dizendo. Terá um grande impacto socioeconômico para toda a região. Porque nós vamos poder receber aqui, que não podemos hoje, pela limitação do aeroporto de Porto Seguro. Vamos receber aqui voo internacional, direto de qualquer lugar do mundo, que vai ser um aeroporto grande, com a pista grande, com condições técnicas de receber e de partir daqui avião para qualquer lugar do mundo. Isso vai aumentar muito, muito, o que já é grande, que é o fluxo de turistas aqui para a região.